Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o Gita Pedralo e vamos gravar mais um vlog contando histórias. Dessa vez vai ser a história de como eu levei ponto no mamilo. Ai meu Deus, lembranças, viu? Eu estava andando de bicicleta, feliz, contente, alegre, sorridente, num dia de sol, assim. Daqui a pouco vem uma velhinha. Uma senhora de idade, né? E aí eu indo. E ela vindo. E aí eu indo. E ela vindo. Eu desviei dela e ela foi para o mesmo lado. Ela saiu bem dessa. Ela não se preocupou comigo, ela me perguntou. Você está bem, meu filho? Não, me perguntou absolutamente nada. Eu fiquei lá, todo estibuchado no chão. E aí quando eu fui olhar, estava rasgadão assim. E aí beleza, eu fui levando a bicicleta para a casa da minha avó. Aí eu cheguei lá, ao invés de contar para a minha avó, eu fui para o meu quarto. Porque eu pensei que ela poderia brigar comigo, né? E aí eu fui, fiquei lá chorando, mas depois eu não aguentei de dor. Eu tive que descer para contar para ela. Meu Deus, o que é isso, menino? Ah, vai, é que eu machuquei o mamilo aqui andando de bicicleta. Mas por que você não me contou antes? Porque eu estava com medo que você brigasse comigo. E depois ela ligou para o meu pai. Alô? O João? Machucou o peito andando de bicicleta. É, ele machucou o mamilo e vai ter que ir para o hospital. Você vem buscar ele? Tá. E aí nesse tempo, o amigo da minha avó, que ele já é experiente nesse assunto, ele disse que eu teria que levar a ponta. Eu fiquei tremendo, mano. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus do céu. Aí depois chega meu avô. Ele tentou me acalmar. Ô, major, mas sempre tem a primeira vez para tudo. E você é homem, você vai aguentar isso. Eu sei, vovô. Mas é uma primeira vez muito chata para isso. Eu não queria levar a ponta. Depois você vai ver. Um dia você vai se acostumar porque todo homem leva a ponta. Eu já levei vários. Aí daqui a pouco, chega meu pai. E ele disse, vamos para o hospital. É, eu acho que quando eu estou ansioso, o tempo passa mais devagar. A gente pegou a senha lá do hospital e esperou. E meu coração, assim, ó. A gente foi em duas salas. Uma é que eles tiraram um curativo que minha avó tinha posto aqui. Já foi um sufoco. E outra é para falar com a doutora que ia tirar os pontos. Aí a gente foi colocar os pontos. Vai ficar tudo bem. Você vai ver. Nem vai doer. Como assim não vai doer? Você vai me costurar. Eu não sou de ferro, não. Não falei isso, não, tá? Não, vai ficar tudo bem. Ela já vai aplicar a anestesia. Papai! Me tira daqui, papai! Papai! Eu estava deitado, gritando isso. Na moral, não doía muito quando ela ia costurando. Mas mesmo assim, é ruim você saber o fato de que você está lá, mas tem uma pessoa te costurando. Como se você fosse um boneco. Sabe aquela sensação? Não é boa! Não é boa! Me tira daqui, papai! Papai! Calma, filho. Calma, vai dar tudo certo. No final você vai sair daqui pensando que é um boneco. Daqui a pouco vem uma outra médica para tentar me acalmar. E aí meu pai fala. Filho, conta para ela os vídeos que você faz para o YouTube. Eu faço tal vídeo de tal série de videogame. E eu faço vlogs. E aí... Eu não queria saber nada de vídeo. A pessoa estava me costurando. Isso aqui é o quê, mano? Aí quando acabou, mano... Sabe aqueles heróis, por exemplo, o Kung Fu Panda, quando vence o Tai Lung? Eu me senti assim, cara. Uma vitória na vida. A gente saiu do hospital e eu todo feliz da vida. Até contei para minha mãe. Mãe, hoje eu levei ponto. Hoje eu fui homem. Muito bem, querido. Essa é a primeira vez que levou ponto. Nossa, parabéns. Na verdade, ela ficou preocupada porque eu levei ponto. Mas ela viu que estava tudo bem e ficou despreocupada. Essa experiência foi boa e ruim para eu saber que se eu levar outro ponto, já vou saber o que vai acontecer. E levar ponto não é o fim do mundo. Quem já levou aí, escrevam nos comentários como que vocês sentiram, as suas opiniões de como é e tudo mais. Porque é uma sensação ruim e uma boa, porque você quer sair de lá logo. Você quer sair de lá sim, tá bom? Se você gostou desse vídeo, avalie, curte e compartilhe. Mas principalmente, não deixe de colocar seu like, porque isso é muito importante para mim. Essa foi a história da primeira vez que eu tomei ponto. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí